E tô carniola, foi pra me encontrar maçanha O sorteiro quando casa, o professor que ele acompanha Fica preso na chaveia, que nem touro quando apanha Se ele é gordinho, derrete a banho Ele fica mago que a gente espanha Obrigado a todos vocês que vieram Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai A comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco A gente se torna, chegou lá e falou Como é que você entrou aí? Eu falei, eu entrei de medo do boi, se eu não entro aqui, o boi me matava. Eu falei, pois se você entrou de medo, de medo, você sai. Fiz conforto, mas conforto no meio do rio. Estamos aqui para resgatar essa cultura. Essa cultura que tem de bonito aqui em São Paulo. O seu Manoel Tropeu com seus caldos, o Ditinho, a dança do Sr. Gonçalo. Tem tanta coisa bonita aqui na nossa cultura. Então esse dia foi para isso. E é uma alegria muito grande ver esse monte de gente aqui prestigiando a cultura. Vinha plantação de roça e também gado deite A sua grande paixão era cuidar do boi, cabelo Então trabalhando. A sua grande paixão era cuidar dotitão e diamante. O seu Manoel Tropeu. Pкимmbeu! Obrigado.